Você que acompanha a TV Assembleia, falamos ao vivo aqui do plenário e passamos a transmitir a reunião extraordinária da manhã desta terça-feira, conduzida pelo deputado André Quintão. Na pauta, dois projetos relacionados ao enfrentamento ao coronavírus. Um projeto de resolução da mesa diretora, que estende até o fim de ano a situação de calamidade em 13 municípios mineiros. São 471 no total, mais da metade das cidades mineiras. E também um projeto de lei do deputado Raul Belém, que trata da prorrogação de contratos temporários de profissionais da área da saúde e da defesa social. Vamos acompanhar. E da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. 1. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma Cileges na aba Reuniões Plenário, onde o parlamentar deve inserir, deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto para registrar em seu voto, sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma do Cileges, não será permitida retificação de voto. A presidência informa ao plenário que os parlamentares podem se inscrever para a declaração de voto acessando a plataforma Cileges na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra para a declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações de todas as proposições da pauta. Essa presidência suspende a reunião por alguns minutos. Em 2022, estamos de volta e a reunião foi reaberta pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, na pauta dois projetos relacionados ao enfrentamento à Covid-19. Vamos acompanhar. A votação em turno único do projeto de resolução número 107 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Astolfo Dutra, Bandeira, Biquinhas, Dourado Clara, Espera Feliz, Joaima, Santa Fé de Minas, São José do Divino, Claro dos Poções, Ilicínia, Três Corações, Itaubim e Vaza da Palma, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa, número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria. O deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. Fundamentação. Os atos normativos municipais que declararam estado de calamidade pública nos municípios referidos, Astolfo Dutra, Bandeira, Biquinhas, Dourado Aquares, Espera Feliz, Joaima, Santa Fé de Minas, São José do Divino, Claro dos Poções, Ilicínia, Três Corações, Itaubim e Vaza da Palma, foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal, 101 de 4 de maio de 2000, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia da Covid-19. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tanja a saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4 do Decreto Federal 7257-2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal. Afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando aos Poderes Executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 107-2020 em turno único, na forma apresentada. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André. Então, votação em turno único do Projeto de Resolução nº 107-2020 da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. A presidência solicita aos deputados que acessem os cilégios para a votação. Colocaremos em votação o Projeto de Resolução nº 107-2020. Solicita às deputadas e aos deputados que acessem os cilégios para a sua votação. Em votação. Em votação, então, o Projeto de Resolução nº 107 da Mesa da Assembleia, que confirma, que ratifica a situação de calamidade em 13 municípios mineiros, que foram citados pelo deputado. São municípios de várias regiões do estado. Por causa do coronavírus, as prefeituras podem decretar estado de calamidade pública para estabelecer medidas emergenciais, como a determinação de quarentena, o fechamento de rodovias, a instituição de barreiras sanitárias e também a contratação de pessoal. Mas, para que os municípios sejam liberados de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso que esse reconhecimento também seja feito aqui pela Assembleia Legislativa, porque ele amplia a autonomia financeira e a administrativa das prefeituras, com suspensão de prazos e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes à despesa com pessoal e também à dívida pública. Nesse momento, o projeto está sendo votado em turno único. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Informa os deputados que devem acessar a plataforma do Cileges. Em votação. Relembrando aí os municípios, três municípios que constam nesse projeto, são de várias regiões, Astofo Dutra, Bandeira, Biquinhas, Claro das Poções, Dorodocoara, Espera Feliz, Ilicinha, Itaubim, Joaima, Santa Fé de Minas, São José do Divino, Três Corações e também Várzea da Palma. Para embasar a análise aqui da Assembleia, devem constar no ofício que os prefeitos enviam o decreto com os fatos ocorridos no município que motivam esse pedido à Assembleia, por causa dessa decretação da situação de calamidade local e que justificariam a necessidade da suspensão de prazos e de exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente da Assembleia, ele designa parlamentares ou a própria mesa, como é o caso desse projeto, para relatar esses ofícios que foram encaminhados pelas prefeituras. Eles são convertidos em projetos de resolução e apreciados pelo plenário, como acontece agora. O relator do projeto, o deputado André Quintão. Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto... Desculpa, votaram não cinco senhoras e senhores deputados, duas senhoras e senhores deputados votaram em branco e 38 deputados votaram sim. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 107 de 2020. A presidência verifica que o deputado sargento Rodrigues retornou à sala e indaga a vossa excelência. Já havia o chamado para a sua questão de ordem. Passo a palavra à vossa excelência novamente para a questão de ordem. Presidente, eu queria ter feito a questão de ordem pouco antes da votação, mas agradeço a vossa excelência por me permitir fazer uso da palavra. E uma das questões que eu queria levantar, presidente, é essa dificuldade nesse processo de votação. O processo de votação remota, presidente, ele não permite o encaminhamento da matéria para a orientação da votação, seja pelos líderes, vice-líderes ou qualquer outro parlamentar ou próprio relator da matéria. Então, essa é uma forma que precisa ser corrigida. Eu fiz esse apelo, presidente, várias vezes, mas o chamado, o processo de votação COVID, não houve essa correção. Então, pelo menos, presidente, pelo menos o retorno do encaminhamento de votação deve ser feito nessa matéria. Porque, se não, como eu posso manifestar antes da votação, sei que nós temos apenas o direito de declaração de voto. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de deixar consignado à vossa excelência, para que a vossa excelência possa levar isso à reunião da mesa e deliberar. Porque a gente fica aqui engessado, você não pode encaminhar a matéria. Por exemplo, presidente, eu votei contra, e sou o contrário. E por que eu sou o contrário? Nós estamos agora no final da pandemia. Infelizmente, a solicitação por parte dos respectivos prefeitos, e eu quero aqui deixar claro, presidente, porque, se não, eu falo assim, ah, meu deputado fala assim, porque ele não tem prefeito como aliado. Eu sou o deputado majoritário no município de Licínia. Então, deixei isso aqui consignado. E, mesmo assim, eu votei contra, porque nós estamos no final da pandemia. Não justifica votar um projeto de declaração de calamidade pública para os municípios aí elencados no projeto de resolução da mesa, o 107, uma vez que nós já estamos no final da pandemia. Mas tudo bem, presidente, o projeto já foi votado, já está sacramentado, o processo já ativo, mas eu queria deixar aqui consignado. Essa é a questão de ordem. Então, se vossa excelência for fazer qualquer outra votação mais adiante pelo processo COVID, que permita o encaminhamento da matéria por qualquer deputado ou deputada, para que o deputado se manifeste antes da votação. Da forma que está o processo, eu entendo, eu entendo, salvo o melhor juízo, eu entendo que ele está evado, ele não obedece minimamente uma regularidade. Então, fica aqui, presidente. Essa é a questão de ordem levantada para que vossa excelência possa posteriormente levar à mesa e colocar isso de forma, aos olhos aí, dos demais pares da mesa, para que isso possa ser corrigido antes do processo de votação. Eu não falei aqui em discussão da matéria, eu não falei em apresentar emenda, eu falei apenas que possa ser feito o encaminhamento da matéria e, ao final, obviamente, a declaração de voto. Você encaminha dizendo por que vota a favor, o que vota contra e, no final, você declara por que você votou contra ou a favor. Então, é um processo que precisa ficar aí mais equilibrado nesse sentido. Mas agradeço a vossa excelência por me permitir fazer a questão de ordem mesmo logo em seguida. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passamos, portanto, a votação em turno único do projeto de lei número 1841, de 2020, do deputado Raul Belém, que altera a lei 18.185, de 4 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, relator deputado André Quintão. De autoria do deputado Raul Belém, projeto de lei 1841-2020 altera a lei 1885-4 de junho de 2009 para ela acrescentar dispositivos. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados ao projeto em epígrafe por guardar em semelhança entre si os projetos de lei 2059-2020 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, 21-25-2020 de autoria do deputado Cristiano Silveira, 21-27-2020 de autoria da deputada Beatriz Serqueira e 21-35-2020 de autoria do deputado Elismar Prado. A proposição em análise pretende acrescentar dois dispositivos à lei nº 1885-4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Os projetos dispõem sob matéria afeta a administração pública estadual no contexto excepcional de calamidade pública. Tem fundamento, portanto, na autonomia do Estado, conforme artigos 18 e 25 da Constituição da República. A própria Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 9, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, cada ente federado possui autonomia para definição das regras estaduais consideradas como hipótese de excepcional interesse público, aptas a justificar a realização de contratações temporárias de pessoal. Compreendemos ainda a conveniência e a oportunidade da proposição, tanto que a matéria foi contemplada em alguma medida na Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causado pelo coronavírus. Como se vê, as medidas previstas na proposição são extremamente importantes e necessárias para auxiliar em vários aspectos o Estado e sua população a enfrentarem com mais segurança, eficiência e tranquilidade a pandemia do coronavírus Covid-19. Sendo assim, de forma a compatibilizar as ideias contidas na proposição e nos projetos anexados com o ordenamento jurídico em vigor, propomos a sua aprovação na forma do substitutivo número 1 ao final apresentado, com a inclusão de dispositivo à Lei 23.630 de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos durante o Estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus por se aferir pertinência temática entre ambos. Tendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, estendemos os argumentos ora apresentados aos projetos de lei anexados à proposição em análise, considerando, além disso, que as matérias neles contidas estão contempladas no substitutivo que propomos. Assinalamos também que ao longo da tramitação foram apresentadas sugestões de emendas da deputada Beatriz Serqueira, dos deputados Celindo Sintrocel, Bartô, Raul Belém, deputado Sargento Rodrigues e Mauro Tramonte. Agradecemos ao autor do projeto original e aos autores dos projetos anexados, o projeto original Raul Belém e dos projetos anexados, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Cristiano Silveira, Elismar Prado, bem como as demais deputadas e deputados pelas contribuições propostas, as quais colaboraram para o aprimoramento da proposição já mencionados. Saliente-se, por fim, que buscamos contemplar na maior medida possível todas as propostas, mas optamos pelo texto do substitutivo número 1, ao final apresentado, por entender que é o adequado juridicamente. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1841-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, artigo 1º, fica acrescentado à lei 23.630 de 2 de abril de 2020, o seguinte, artigo 7º A, artigo 7º A, Ficam suspensos até o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, os prazos de término dos contratos por tempo determinado definidos no artigo 4º da lei 1885 de 4 de junho de 2009. Parágrafo 1º, a suspensão de que trata o CAPT não poderá ultrapassar a data de 1º de fevereiro de 2021, mesmo que o estado ainda se encontre em estado de calamidade pública. Disposto no CAPT não se aplica aos contratos cuja situação transitória e excepcional que tenha justificado sua celebração seja extinta antes da data prevista no parágrafo 1º. A vedação prevista no inciso 3 do CAPT do artigo 10 da lei 1885 de 2009 não se aplica enquanto vigorar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 declarado pelo decreto 47891 de 20 de março de 2020. A suspensão de prazos de que trata o artigo 7º da lei 23.630 de 2020 aplica-se a partir da data de entrada em vigor desta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação Sala das Reuniões 16 de setembro de 2020. Esse é o parecer presidente. Muito obrigado deputado André Quintão agradecendo a vossa excelência pelo brilhante trabalho e pelo acolhimento de várias sugestões de inúmeros deputados. A votação em turno único do projeto de lei número 1841 de 2020 do deputado Raul Belém que altera a lei 18.185 de 4 de junho de 2009 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges pois vamos entrar no processo de votação em votação substitutivo número 1 comparecer pela aprovação em votação Nesse momento os deputados votam em turno único o projeto de lei 1841 do deputado Raul Belém que altera uma lei desse ano de abril desse ano que estabelece medidas relacionadas às políticas públicas de recursos humanos durante o estado de calamidade pública por causa do coronavírus Houve uma alteração no texto do deputado Raul Belém pelo relator deputado André Quintão mas só para entender o seguinte no texto original o deputado Raul Belém propõe principalmente duas coisas primeiro é permitir que os contratos de saúde da defesa social vigentes por meio da lei 18.185 de 2009 e que estejam com prazo de prorrogação em fase final possam ser estendidos por mais seis meses ou enquanto durar o estado de calamidade para o combate ao coronavírus a fim de dar continuidade à prestação dos serviços o segundo objetivo é permitir quem foi contratado pela mesma lei e que o prazo do contrato tenha terminado após a declaração do estado de calamidade possa continuar vinculado ao IPSENC por 90 dias segunda chamada a presidência vai proceder à segunda chamada de votação solicita aos deputados que acessem a plataforma do Cileges em votação eu falei dos objetivos do projeto original mas o relator fez algumas alterações em relação ao conteúdo porque segundo ele alguns ajustes foram necessários para evitar riscos de que essa proposta seja considerada inconstitucional a previsão de que esses contratados continuem vinculados temporariamente ao IPSENC para ter acesso a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar ainda que incluindo pagamento de contribuição segundo o relator é medida capaz de gerar aumento de despesa foi proposta aprovação na forma do substitutivo que é um texto que fica no lugar do original com a inclusão de dispositivo a lei que estabelece medidas relacionadas às políticas públicas de recursos humanos durante o estado de calamidade pública por causa da Covid um dos itens por exemplo é que a suspensão de que trata a lei de 2009 não poderá ultrapassar a data de 1º de fevereiro do ano que vem mesmo que o estado ainda se encontre em estado de calamidade pública votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto de lei número 1841 de 2020 na forma do substitutivo número 1 solicito aos deputados que permaneçam no Silege para a votação dos pareceres de redação final a presidência designa relator o deputado André Quintão para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 107 de 2020 do projeto de lei número 1841 de 2020 indarga de vossa excelência se está em condições sim presidente com a palavra o relator deputado André Quintão opino por dar as proposições a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação a presidência vai submeter os pareceres de redação final a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Silege votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 107 de 2020 solicito aos deputados que acessem a plataforma do Silege em votação como nós dissemos já nesse período de enfrentamento ao coronavírus a Assembleia fez algumas alterações aqui no trâmite na tramitação dos projetos no caso eles são votados em turno único mas é mantida a votação da redação final o relator deputado André Quintão foi relator dos projetos e também da redação final ele manteve o texto na redação final o texto que foi aprovado agora há pouco aqui no plenário no caso do projeto de resolução que está sendo votado agora o 107 2020 que amplia até o fim do ano o estado de calamidade em 13 municípios mineiros A presidência vai proceder a segunda chamada de votação solicita aos deputados que acessem a plataforma do Cileges em votação os três estão votando para ser de redação final do projeto de resolução 107 de 2020 informo que não conseguiram votar e mais gostariam de ter votado sim os deputados doutor Jean Freire e Noraldino Júnior a presidência traz essa informação ao plenário deputado doutor Jean Freire votaria sim assim como está votando agora a redação final os 13 municípios incluídos nesse projeto de resolução da mesa são de várias regiões do estado são eles Astofo Dutra Bandeira Biquinhas Claro dos Poções Douradoquara Espera Feliz Ilicinha Itaubim Joaima Santa Fé de Minas São José do Divino Três Corações e Várzea da Palma ao todo então com esses 13 são 471 cidades que já tiveram seu estado de calamidade reconhecido pela Assembleia votaram sim 46 senhoras e senhores deputados votaram não 5 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 107 de 2020 votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1848 de 2020 solicita as deputadas os deputados que acessem a plataforma do Cileges pois colocaremos a matéria em votação em votação agora a redação final ao projeto de lei do deputado Raul Belém que altera uma lei desse ano o projeto de hoje relacionado ao coronavírus e também altera uma lei desse ano relacionada ao coronavírus esse projeto a esse projeto foram anexados outros projetos que também tratam do assunto dos deputados as deputadas Ana Paula Siqueira deputado Cristiano Silveira deputada Beatriz Serqueira e também deputado Elismar Prado de 3D de 4D em 06.2.3.1.2.3.. de 21.2.3.2.3.1.3.2.1.3.1.1.2.3.1.. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Raul Belém trata da prorrogação de contratos temporários de profissionais da área de saúde e defesa social. Um dos objetivos é com relação à prorrogação de contratos que estejam vencendo nesse período da pandemia. Houve algumas alterações do relator para evitar problemas com relação à constitucionalidade. Portanto, hoje nós tivemos dois projetos relacionados ao enfrentamento ao coronavírus e agora a votação final. Depois disso, eles seguem para a sanção ou não do governador Romeu Zema, que tem um prazo de 15 dias para fazer isso. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1841 de 2020. Passamos agora à declaração de voto, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, por dois minutos, deputado Cristiano Silveira. Presidente, bom dia, bom dia, colegas. Eu quero aqui dizer da alegria da aprovação dessa matéria, o projeto 1841 de 2020, que incorpora também o nosso projeto, o 2125, que tem aí o objetivo da suspensão dos prazos, do término dos contratos por tempo determinado. Enquanto perdurar a pandemia, nós estamos falando, presidente, de mais de 8 mil trabalhadores contratados por tempo determinado no Estado. E essa turma está distribuída aí em várias áreas, como o Sistema Prisional, a UENG, a Unimontes, a FEMIG, a Emominas, a IEF, a WIMA, enfim. E veja que nós temos aí até febre de encerramento de 2 mil contratos. Por que isso é importante? Porque durante a pandemia não é possível a realização do concurso. E a gente não pode desassistir a sociedade, não podemos desassistir a sociedade do serviço público. Então, se os contratos se encerrarem, a população ficaria prejudicada. Outra coisa, presidente, é que, lamentavelmente, não foi possível a gente retroagir o efeito dessa lei desde março, porque muita gente foi desligada a partir de março. Infelizmente, não foi possível retroagir e negociar isso junto com o governo. Há também a questão da... Porém, nós estamos propondo o seguinte, a suspensão de um dos livros da lei 18.185, que impõe a quarentena de 24 meses para o retorno de quem foi desligado para ser recontratado. Então, se esse artigo for revisto, é possível que aqueles que foram desligados possam ser recontratados a interesse do serviço público, a interesse do próprio governo. E o nosso apelo agora é para que o governo sancione esse PL hoje o mais rápido possível, porque a cada dia a gente tem aí a questão do impacto dessa possibilidade da contagem do tempo dos contratos. Então, eu quero fazer um apelo ao governo. O nosso líder Raul está aí, para que o governador sancione o mais rápido possível esse PL e a gente possa aí garantir a manutenção dos contratos do Estado. Então, eu estou muito feliz, agradeço aos colegas pela aprovação da matéria e de ter participado da construção desse projeto. E vamos em frente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira, parabenizando a vossa excelência também pelo brilhante projeto. Passamos agora a palavra à deputada Laura Serrano, que terá o prazo de dois minutos para declaração de voto, com a palavra a deputada Laura Serrano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Hoje eu venho declarar o meu voto em relação ao projeto de lei número 1841, de 2020, projeto de autoria do nosso líder de governo, deputado Raul Belen, onde vários colegas deputados também participaram da construção desse projeto, e venho declarar a relevância. Esse projeto, ele estabelece a suspensão dos prazos de contratações por tempo determinado, para que elas possam continuar até o fim da calamidade pública ou até o dia 1º de fevereiro de 2021. E é um projeto importante para que possa ser dada continuidade a muitos dos serviços públicos essenciais prestados à nossa população de Minas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passamos agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que terá o prazo de dois minutos para a sua declaração de voto. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, é um prazer. E telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o meu voto foi favorável. Mas vou lembrar para a vossa excelência, senhor presidente, que está virando uma farra agora o problema das eleições. Nós tivemos as convenções aí e o pessoal não está tentando, não está lembrando que tem que ter um distanciamento, que tem que usar máscara, que não pode fazer carreata, que não pode fazer passeata. Virou uma farra. Belo Horizonte também, senhor presidente, depois da abertura do comércio, depois da abertura dos bairros, eu passava no último sábado e ainda filmava, e aqui não tem coronavírus. Eu acho que o pessoal ainda não viu que nós estamos ainda em pandemia. Nós estamos, apesar do índice de eleitos estarem abertos, estão embaixo, senhor presidente. Tá farra. Agora eu vou lembrar. O pessoal pediu para ficar em casa. E agora o pessoal vai sair para votar. Nós vamos ter uma eleição atípica esse ano, uma eleição que muita gente vai e não vai para votar. É só, olha, estou com febre, estou sim. Não vai precisar sair de casa para votar. Estava na hora de ter unificado essas eleições. Estava na hora de pegar esse fundo partidário e aplicar na saúde, aplicar no Brasil, aplicar na educação, melhorar as internets, porque tem muita gente, muita meninada toda sem escola. Então, senhor presidente, fica aqui. O protesto da farra que está. O povo brasileiro, a população mineira, tem que entender que nós ainda estamos em pandemia. Ainda o coronavírus está aí. Não temos vacina ainda. Então, não é hora de fazer farra, principalmente no interior, aonde está acontecendo. Existe a rincha política de um lado e do outro. E olha aqui, ó. passeata, carreata, todo mundo andando e esquecendo que ainda nós temos essa maldade que chegou no mundo. Para finalizar, senhor presidente, eu vou falar para a vossa excelência. O que eu estou vendo hoje, de máscara no chão, nas ruas, está parecendo brincadeira. E o pior, o pior que os pássaros estão começando a pegar essa máscara. tem... O problema ambiental vai ficar sério. Por quê? Ao invés de usar pássara, ao invés de descartar as máscaras, com seriedade, estão colocando em qualquer lugar. Muito obrigado, senhor presidente. E fica aqui, ó. O protesto desse deputado, que sempre lutou pela unificação das eleições, sempre lutou por, agora, prorrogar essas eleições, porque não era a hora de fazer eleição. E parabenizar a vossa excelência e a mesma diretora que está acompanhando todas as assembleias do Brasil e não tem nenhuma assembleia aberta ao público. São 3 mil pessoas que vão à assembleia diariamente e essa casa não iria aguentar com essa pandemia esses visitantes aí hoje. Parabéns, vossa excelência. E olha aqui, ó. O juízo, minha gente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. E passaremos agora a palavra ao deputado Bartô, que terá o prazo de dois minutos para declaração de voto. Com a palavra, deputado Bartô. Bom dia, presidente. A qual eu cumprimento aqui todos os colegas da casa, todos os técnicos, aqueles que nos assistem também. Hoje eu declaro a voto a respeito do projeto de calamidade que eu votei em branco e o projeto de, com relação aos contratos, finalizando aí, suspendendo os vencimentos dos contratos. Pois bem, com relação aos calamidades, eu votei em branco que realmente eu acredito que a pandemia já acabou. A doença é uma doença muito séria, não é uma gripezinha, temos que ter o cuidado. Então, reenforço aqui que o pessoal mais velho com morbidades, fiquem em casa, tenham os cuidados, se for sair só lavando as mãos, com o álcool, com máscara, por aí vai. Mas, agora a gente tem que conviver com essa doença, que é mais uma doença dentre todas as outras que a gente tem, não podemos continuar com a vida parada. Eu acho que o colapso do sistema de saúde não há risco mais nenhum, tanto que foi até desfeito aqui o hospital de campanha. Assim, a gente tem que voltar gradualmente e com responsabilidade em nossa vida normal e por isso que eu não acredito mais que vale a pena estar concedendo calamidade pública a municípios. porém, tem uma questão, por isso que eu votei em branco, que esse projeto de calamidade pública também serve para poder retroagir a questões que foram tomadas ao longo da pandemia. Sendo assim, eu votei em branco para também não ser contra essas questões passadas. Com relação ao projeto que suspende os prazos de vencimento, isso é muito interessante, pois isso daí tinha uma burocracia que impediria que o governo contratasse aqueles contratos que vencessem. Então, sendo assim, isso auxilia o governo, porém, da forma que estava sendo colocado, estava sendo de forma automática para todos. Então, eu queria aqui agradecer ao relator André Quintão, ao propositor do projeto também, Raul Belém, e todos na casa que puderam contribuir, principalmente a equipe técnica e a gente sabe o Sabino e Dani Baracho. A gente fez uma emenda que ela foi acatada na ideia, a gente colocou de uma forma mais clara, que só vai falar que autorizaria o governo, mas aí foi acatada na ideia onde ela fala que quando não tiver mais a necessidade da situação transitória que foi colocada, eles poderiam cancelar o contrato mesmo não tendo o prazo se extinto. Então, isso daí acatou nossa ideia, acho que podemos contribuir e agradeço o reconhecimento, a contribuição feita aí no próprio relator. Presidente, muito obrigado, abraço a todos. Obrigado, deputado Bartô. Passaremos a palavra agora ao deputado Raul Belém, que terá o prazo de dois minutos para declaração de voto com a palavra deputado Raul Belém. Bom dia, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero inicialmente fazer um agradecimento, presidente, e a vossa excelência que não mediu esforços para colocar esse projeto em votação no tempo mais rápido possível. Quero agradecer também ao relator André Quintão, agradecer àqueles que contribuíram também com seus projetos para essa aprovação da matéria, o deputado Cristiano Silveira, o deputado Elismar Prado, a deputada Ana Paula Sequeira, a deputada Beatriz Sequeira e todos os deputados que trabalharam muito para que nós pudéssemos aprovar nesse dia esse projeto de tamanha relevância, que é importante para o cidadão, que é a continuidade do serviço público, e também para os nossos servidores que teriam o contrato vencendo nos próximos dias. Então, com esse projeto, enquanto durar a pandemia, nós teremos aí prorrogado o prazo desses contratos de vencimento. Então, eu queria agradecer a todas as deputadas, a todos os deputados, agradecer também os servidores públicos que nos procuraram, colocando essa dificuldade para o momento, agradecer também o governo do Estado, que também encaminhou uma matéria no mesmo sentido à casa, preocupado com a questão do serviço público, da continuidade do serviço público, e, naturalmente, com os servidores públicos também, porque é muito difícil você fazer processo seletivo e concurso público num momento de pandemia como esse. Mas, eu coloco aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram e, com certeza, pedirei ao governador, em nome de toda a Assembleia e dos servidores públicos, a sanção no prazo mais rápido possível para que os servidores não sejam mais impactados. Era isso, presidente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Raul Belém, parabenizando vossa excelência pelo projeto importante aprovado no dia de hoje. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, que terá o prazo de dois minutos para declaração de voto. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu também queria, presidente, parabenizar aí o autor, o deputado Raul Belém, pela iniciativa da matéria e, obviamente, parabenizar o relator, deputado André Quintão, que soube fazer a amarração o mais justa possível, inclusive acolhendo sugestões de vários parlamentares. Dentre esses parlamentares, parte de uma emenda desse deputado. Presidente, mas eu queria aqui fazer apenas um desabafo e uma, eu diria, de indignação. O governo não precisaria ter demitido as inúmeras demissões. O governo não poderia e não deveria ter feito. A deputada Laura Serrano havia apresentado um projeto de lei anterior a esse projeto, bem antes, e nós havíamos apresentado uma emenda que foi transformada no artigo 7º da lei 23.630, que autorizava o governador, autorizava o governo a aditar ou prorrogar esses contratos que estavam vencendo desde o dia 2 de abril. A lei foi sancionada pelo governador Romeu Zema, a lei de autoria da deputada Laura Serrano, que o relator, o deputado Tito Torres, à época, acatou uma emenda que foi transformada no artigo 7º. Esse artigo 7º autorizava o governo a aditar ou prorrogar os contratos administrativos, especialmente os da área de segurança pública. Infelizmente, o governo Romeu Zema, o secretário de Justiça e Segurança Pública, optaram por fazer diversas demissões, presidente. Eu apresentei, inclusive, à mesa da Assembleia, espero que seja acatado na tarde de hoje, na reunião extraordinária, na reunião ordinária das 14 horas, um pedido para que a secretaria nos informe, dentro desse período, até a presente data, quantas demissões foram feitas. E aí nós vamos conhecer a maldade que foi feita por não ter acatado a lei que já estava aprovada no artigo 7º da Lei 26.630 de 2 de abril de 2020. Presidente, vou repetir, 2 de abril de 2020. Então, não era para ter feito essas demissões porque a nossa emenda ao projeto de lei da deputada Laura Serrano já permitia ao governador Romeu Zema manter os contratos. Mas, de qualquer forma, eu quero parabenizar o autor da matéria, o deputado Raul Belém, porque, de agora em diante, o governo não precisa fazer nenhuma demissão durante o período de pandemia até 1º de fevereiro de 2021. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passamos agora a palavra à deputada Andréia de Jesus, que terá o prazo de 2 minutos para a sua declaração de voto. Deputada Andréia de Jesus. Parece que estamos com um problema. Pode. Ah, ok. Não, consegui, presidente. Nossa, não passa a minha vez, não. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Então, minha declaração de voto, presidente, votei favoravelmente ao projeto de lei e quero aqui parabenizar o relator André Quintão, também líder do meu bloco. Quero parabenizar o deputado Raul Belém pela proposição e que eu considero fundamental, fundamental por três motivos. O primeiro é que a manutenção, a suspensão dos prazos para manutenção dos contratos significa manutenção de emprego, manutenção de renda, manutenção do serviço público, que é universal, tem que ser para todos e principalmente qualidade. Então, é imprescindível o papel do servidor público na permanência e na continuidade dos serviços, mesmo durante a pandemia, isso para a gente é imperativo, por isso votei favoravelmente. E, diante desse cenário também, do aumento do arroz, nós estamos falando de elementos fundamentais, nós estamos falando de itens fundamentais da cesta básica, virando artigo de luxo, qualquer ação positiva, como essa que a casa hoje acaba de aprovar, é sim um alívio para os trabalhadores e trabalhadoras, por isso, principalmente, parabenizar que essa vitória é uma vitória dos servidores organizados, que também trouxeram toda a sua demanda para essa casa e foi ouvido prontamente. Também votei favoravelmente ao estado de calamidade, porque a calamidade não se trata só dos resultados da pandemia, da doença em si, mas todas as consequências econômicas que vão recair sobre os municípios, a presbete, colegas, precisa ter muita responsabilidade sabendo que a lei de responsabilidade fiscal, ela só prejudica, inclusive, reduz o atendimento àquele que está lá na ponta e precisa do serviço público. Então, as prefeituras precisam se organizar para continuar dando respostas não só a redução da pandemia, mas as consequências econômicas que ainda continuam na nossa vida. A resposta do governo do estado, só para finalizar, ofertando esses R$ 39,00 de auxílio emergencial, é mais uma vez um deboche, uma falta de sensibilidade com o povo que já teve uma redução do auxílio emergencial de 50% do governo federal. Então, esse estado de calamidade também vai ajudar os municípios se organizarem e garantir que o serviço atenda aquele que precisa. Essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Vamos passar agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta, com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente. Bom dia, as colegas deputadas, colegas deputados. eu só queria, presidente, dizer que depois daquela reunião que nós tivemos ontem com os presidentes de comissões, que foi muito boa a reunião, o modelo que vossa excelência está propondo para a Assembleia de Minas é um modelo que vai ter uma abertura gradativa da Assembleia, isso é muito importante. E eu comecei a analisar a importância das comissões voltarem a funcionar neste momento. eu estive ontem em Porteirinha, daqui a pouco eu estarei indo para Monte Azul, fazer uma visita ao hospital de Monte Azul. Eu vejo a necessidade do Estado ter um plano de atendimento à saúde nesse momento em que a gente vê o controle da pandemia de coronavírus. Nós estamos com o controle, está nas nossas mãos, acredito que não depende mais de nenhuma autoridade, depende única e exclusivamente da população, do comportamento da população, se a população tiver a compreensão de que agora é a vez dela fazer a sua parte, eu acredito que dentro de mais alguns meses nós vamos estar aí com o controle absoluto e ver o declínio da pandemia. e a comissão de saúde, presidente, ela vai atuar. Ontem o doutor Elito Arquínio, ele nos pedia, pedia a vossa excelência e também nos pediu para que a gente pudesse interceder pela instalação do tomógrafo em Patos de Minas, que já está lá em Patos de Minas, no hospital da FEMIG. Imediatamente entrei em contato com o presidente da FEMIG, o doutor Fábio, eu estarei marcando na próxima semana o encontro com o doutor Fábio em Belo Horizonte para a gente poder ver esse detalhe. Então, eu queria, aproveitando aí a presença das companheiras e dos companheiros deputados e de vossa excelência, Agostinho Patroso, para que a gente possa nesse momento agora, que é importante, que é crucial, que é oportuno, colocar a comissão de saúde para trabalhar nessas pequenos detalhes, na demanda dos deputados, em contato com os órgãos do Estado, órgão do governo federal e também órgão do governo do Estado para a gente poder encontrar aí pequenas soluções, mas que certamente vão ser importantes. Eu só termino, presidente, pedindo vênia da deputada Andréia, que falou agora em deboche. Eu não vejo deboche, Andréia. Eu vejo que o Estado está fazendo um esforço muito grande, é pequeno, a ajuda de R$ 39, é pequeno. Gostaríamos que fosse R$ 200, R$ 300, como governo federal, mas é uma pequena ajuda que vai fazer falta, é que vai ajudar muito as famílias que estão em falta. É uma alimentação, é comprar o leite das crianças, é comprar o pão lá da casa, é uma pequena ajuda, sim. Nunca deboche, pelo amor de Deus. Eu acho que o momento agora é o momento de esforço que nós estamos fazendo e qualquer centavo que vier a ser economizado e qualquer real que vier a ser repassado para a população carente não é deboche. É uma dádiva de Deus do governo do Estado para a gente ajudar principalmente quem está aí passando fome e que é as nossas crianças que precisam de um leite. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passaremos agora a palavra à deputada Marília Campos com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputada Marília Campos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. público que nos acompanha nessa sessão extraordinária. Eu votei também favorável aos projetos, presidente, por entender, em primeiro lugar, projeto apresentado pelo Raul Belen, deputado Raul Belen e outros deputados, apresentado a relatoria também pelo deputado Edrequitão, muito relevante, não apenas porque preserva o emprego, mas também para garantir a continuidade da prestação do serviço público. Então, votei sim. e também nos projetos de claridade, uma vez que, na minha opinião, nós não temos esse quadro de a pandemia acabou. Ainda continuam as pessoas morrendo, ainda continua o nível de proliferação e com uma preocupação adicional que é uma reincidência ou novas contaminações em função da questão do coronavírus. Então, nós estamos com uma queda, mas não ainda o fim de uma pandemia. Então, é importante a gente apoiar os municípios que fazem essa solicitação à Assembleia. Mas, presidente, eu pedi para declarar o meu voto e também para expressar um posicionamento e fazer um pedido à vossa excelência, presidente. Nós aprovamos a lei aqui na Assembleia, a lei 23.675, com a votação de 60 deputados, nenhum voto contrário. Essa lei, ela garante a prioridade para o trabalho remoto para servidores e servidoras do executivo, do legislativo e também do poder judiciário que tem filhos em idade escolar. O poder judiciário já fez a regulamentação e a Assembleia Legislativa, onde foi votada a lei, ainda não fez a regulamentação. E nós estamos num período onde vossa excelência, inclusive, juntamente com os presidentes das comissões, já determinou uma volta gradativa. Isso vai significar que servidores e servidoras serão convocados, inclusive, para o trabalho que não será apenas remoto. Então, nós gostaríamos de fazer um pedido à vossa excelência e também à mesa da Assembleia que regulamentasse a lei 23.675, no sentido de garantir que servidores que tenham filhos em idade escolar que sejam priorizados no trabalho remoto. Esse é o meu pedido, presidente, gostaria muito que fosse atendida para, inclusive, a gente cumprir a lei que foi aprovada por essa casa. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos, informando a vossa excelência, aos demais parlamentares que a Assembleia tem cumprido e tem feito com que o trabalho remoto esteja estendido ao maior número possível de servidores. Nós temos trabalhado aqui com o menor contingente possível para que a casa mantenha o seu funcionamento e que as pessoas possam também manter a sua saúde. Só aqueles que são estritamente demandados e necessários estão comparecendo ao Parlamento Mineiro. cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião